Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos ir pra onde vamos? Geek da Geekplay Games, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal, super informativo. É o canal mais conhecido de games do YouTube aí, que você já ouviu falar aí pela rua. Legal! Bem louco! Bem logo de cara, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não deixe de seguir a Geekplay Games nas redes sociais aí, no Instagram, na Twitch, que é onde as lives são feitas aqui no canal. Bom, hoje é um vídeo meio groselha, é um vídeo meio que só conversando com vocês, batendo papo. O assunto que eu queria comentar é, faltam exatamente 30 dias. Pouco menos, né? 30, 29. Faltam aí um mês pro lançamento do Playstation 5. E aí, gente? Ansiedade a mil. Estou fazendo esse vídeo pra falar pra vocês, assim, o que eu tenho planejado, quais são os passos aí nos próximos dias, quando ele chegar, quando o Playstation chegar, como que vai ser, os primeiros jogos e enfim. Bom, gente, como vocês sabem, eu fiz a pré-venda no ponto frio. Não ainda tem uma data exata, né, da entrega. Eles não colocam lá ainda uma data exata, ainda falta muito tempo ainda pra eles poderem colocar algo desse tipo. Mas eu tinha ligado lá e tinha conversado com uma pessoa que faz essa gestão de vendas e entregas. Perguntei quando seria despachado. A informação que eu tive é que ele vai ser despachado assim que for o lançamento, que seja no dia 19, de acordo com o que eles me informaram. Não sei dizer se isso é real, se realmente vai ser despachado dia 19. Se o centro de distribuição do ponto frio é perto aqui da minha casa, não sei dizer. Então, gostaria que chegasse no dia 19, porque seria muito legal eu poder fazer o unboxing. Essa é a minha intenção, fazer o unboxing aqui pra vocês. No YouTube aqui eu vou fazer edição, vou colocar o vídeo bem posicionado, vou colocar tudo bem bonitinho, vou fazer o melhor possível pra ter bastante detalhes sobre o console, tá? Mostrando o controle, mostrando o console, mostrando o que vem na caixa, como vem a embalagem. E depois, mostrar também gameplay, vou mostrar um pouco da interface, de como é, vou baixar os meus jogos. E as lives desse... as lives do PS5 serão feitas na Twitch. Então, galera, na Twitch. Então, se inscreve lá. Se você não segue a gente lá, segue lá. Aqui vai ser vídeo estritamente de gameplay, unboxing e informativo. Primeiro jogo que eu vou pegar o Demon's Souls, não peguei ainda. Eu pretendo comprar agora ele junto, pretendo comprar ele próximo ao lançamento, pretendo comprar pelo Mercado Livre, porque o Mercado Livre entrega no outro dia aqui pra mim em São Paulo. Então, creio que as lojas irão receber o jogo dois, três dias antes. E aí eu consigo comprar no Mercado Livre e receber, às vezes, o jogo até antes. Então, essa que é a minha sacada. Mas ontem a gente tava conversando na live, muita gente conversa comigo sobre, e aí, como que tá a ansiedade e tal. Tenho certeza que muita gente também está ansiosa pra ver o console. Depois da interface apresentada aí pela Sony, né? Ela mostrou como vai ser a interface, mostrou a parte de party. Tem saído informação nova de jogos que vão ser compatíveis em 60 FPS. Jogos que terão melhores desempenho. Então, tem bastante coisa que tem sido divulgada. Infelizmente, na minha visão, são poucos jogos, assim, que me enchem os olhos logo nesse lançamento. Eu sou muito fã do Gran Turismo e, infelizmente, não acho que vai sair agora junto. Não tem nenhuma data, não tem nada. Então, acho que ano que vem teremos o God of War e o Gran Turismo. Teremos outros lançamentos de peso. Uma coisa que ficou aí no limbo, pra quem curte o Miyazaki, que curte jogos Souls, como The One of Souls, Dark Souls, Bloodborne. O Elden Ring, ninguém sabe de nada, ninguém não falou nada. Então, assim, tá bem obscuro. A gente não sabe muito o que vai acontecer. Tem agora o Cyberpunk, que vai ser lançado. Eu também não tô tão no hype por ser a primeira pessoa. É de gosto, cada um, cada um. Acredito que no PS5 ele também vai ter uma melhoria gráfica considerável, penso eu. Tem muita gente falando que tem algumas lojas fazendo promoções. Eu vi um post no Facebook da galera falando Olha, cabum, se você fizer um cadastro Prime lá, você consegue pagar mais barato. Mas eu vi que muita gente fazia o cadastro Prime, porque o cadastro Prime é pago, coisa de R$280, R$300. E aí o cara fazia o cadastro, ia comprar e já tava esgotado. Então, tome muito cuidado, prestem bastante atenção na hora da compra. Se você não comprou ainda, tá na dúvida, tá pesquisando um vídeo sobre compra, onde comprar, tem diversos locais aí. Você consegue comprar em 30 vezes em alguns lugares. 30 vezes. Você consegue comprar em várias vezes, consegue parcelar. Pra quem tem dinheiro, compra a vista. Só compra a vista, se você tiver um bom desconto, se valer a pena. Então é muito de cada um. Os acessórios caros, tudo caro. É o Brasil Baronil. A PSN aumentando, os preços diminuem, aumenta e diminui. Enfim, gente. Esse vídeo mais, assim, mais groselha pra falar um pouco do que tá rolando. Os meus pensamentos sobre o PS5. De vez em quando eu vou trazer uns vídeos assim, tá? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Qual a melhor opção. Se vocês também vão pegar o PS5 na pré-venda. Se vocês vão esperar pra comprar na loja física. Se vão comprar na loja digital. Deixem aí a sua opinião. E também compartilhem esse vídeo com a galera aí. Pra alguns amigos que têm dúvida sobre comprar ou não. Digo isso não somente pro Playstation, mas pro Xbox Series X e o Series S. Então é isso, galera. Fiquem espertos pra mais vídeos aqui no canal. Se você não segue a Geekplay Games nas outras redes sociais. Siga a gente. E é nóis. Falou, valeu. E é nóis.